Amplificadores de baixa potência Eu presumo que ele esteja a falar de amplificadores de baixa potência Amplificadores que não façam muito barulho, que nem incomodem muita gente Há quem lhe chame também amplificadores de quarto ou bedroom amps Eu não gosto muito dessa designação porque não acredito que eles possam ser só usados nesse contexto Basicamente forem amplificadores bons, vão poder ser usados em palco No caso a situação dos bares vai se tornar um pouco mais complicado usar um amplificador de 15 watts para tocar num bar Mas num palco serve perfeitamente Vou falar de quatro amplificadores Quatro amplificadores que eu já tive ou tenho Ou então já toquei neles São amplificadores que eu tenho experiência, conheço Eu não falo do que não conheço, do que não tenho experiência Poderei também depois aqui falar noutros Mas é para os amplificadores também que já toquei ou isso Mas os principais senhores são os quatro Vamos começar por falar num transistorizado O primeiro amplificador que eu aconselho É um amplificador que passa muito desapercebido Mas é que o pessoal nem liga um amplificador E é um amplificador espetacular É o Vox Pathfinder 15R É um amplificador da Vox que pretende simular uma espécie de AC15 Que é valvulado, mas a transistores O amplificador como vende fábrica tem um som muito porreiro A distorção não é grande coisa como vende fábrica A verdade é essa No entanto, se o trocar é o altifalante Se fizer um upgrade do altifalante Ou se ligar é uma coluna externa O amplificador fica um espetáculo O amplificador fica super versátil Aceita super bem pedais E comporta-se como um valvulado sendo transistorizado É espantoso A dinâmica Aquela coisa que a gente faz às vezes ter a distorção ligada E ir limpando com o volume da guitarra Em muitos transistorizados isso não acontece Neste transistorizado acontece de uma maneira espetacular Ele comporta-se como um valvulado A Vox continua este amplificador O que é pena Agora estou fazendo uma versão que é 10 Eu a 10 nunca toquei nela Ok? Nunca toquei nela Seca de 15 existem Para além da versão Da versão 15R Que é que tem reverb Existe só a versão 15 Ou seja, só de 15 watts E também existem Um dos mais raros cabeça-coluna Que existem Fora feitos durante pouco tempo Mas existem Esses são mais antigos Ele também tem tremulo Tem um reverb de molas Ou 15R E é um amplificador que vale muito a pena Muito fixe Para vocês terem a noção Um pouco mais do amplificador Que estamos a falar A Feist e a Nora Jones Usaram este amplificador ao vivo Certamente que com o upgrade do alto-falante Ou então com ligado direto à linha Porque ele também tem uma saída Para ligar direto Sem cancelar o alto-falante Mas elas chegaram a usar este amplificador ao vivo E por aí se vê Estamos a falar de duas artistas internacionais Podiam ter qualquer amplificador A verdade é essa Podiam ter um AC-15 Podiam ter um AC-30 Podiam ter Sei lá Um Blue Junior Defender Um Marshall Um Iwatt E elas usavam este amplificador transistorizado Existe ainda muito O preconceito do transistorizado Mas se ele for bem usado É para o pessoal não nota E não é por aí que se tem um som pior Este é o primeiro amplificador O segundo amplificador que eu aconselho É especialmente para Quem está a começar Quem está a começar E ainda não conhece bem efeitos E quer experimentar sonoridades Experimentar sons novos Para descobrir que efeitos necessita É o Fender Mustang Eu tive a versão 1 O amplificador é muito, muito vixe Ele tem um contra Ele provável Ele muitas vezes Quando se usa guitarras com umbuckers Ele não funciona bem no som limpo Acaba por dar um som limpo meio sujo O que tem algum sentido Uma vez que o amplificador É feito por a Fender E a Fender vai querer Que vocês liguem lá Guitarras da Squire É perfeitamente normal Que não queiram Que não façam aquilo De modo a funcionar bem Com as guitarras da concorrência Como sei lá Epiphone, Jackson e Ben S Por aí fora Este amplificador tem essa vantagem Tem a vantagem de ter Emulações Simulações de efeitos Ou seja Ele simula vários tipos de amplificador Simula vários tipos de pedais Ou seja Ele tem cores, delay, reverb, flanger Acho que tem tremolo Já não me lembro bem Tem afinador Que é uma coisa bastante útil Tem tap tempo no delay E lembro-me que tem E é um amplificador muito fixe neste aspecto Tem mais uma vantagem Se estás a começar e queres gravar coisas Que faz ideias que tens Ou gravar-te a tocar Para depois avaliares Como é que tocastes Ou até para fazer algum filme Para meter no YouTube Como muita gente faz Este amplificador também serve de interface Através do sistema FenderFuse Então é um amplificador que vale a pena É um amplificador porreiro De baixa potência Mas que também consegue acompanhar Um baterista numa sala de ensaios Eu cheguei a ensaiar com o meu Por isso é um amplificador Que vale a pena ter Neste contexto O terceiro amplificador Eu vou subir um pouco mais a fasquia Vou para um guitarrista Que já tem experiência E que saiba que pedais quer Que sonoridades quer E que eventualmente Não queira um transistorizado Queira um valvulado Então eu vou sugerir A linha Cub da Lani É uma linha barata Para amplificadores com muito boa qualidade Da válvula 100% valvulados Com uma dinâmica espantosa Eu já tive o Cub O combo O 12 normal Tenho Head Que é o equivalente Que é o 12R Ou seja É Head Tem Reverb E ele funciona muito bem Comporta-se muito bem Com pedais É um amplificador Super versátil Consegue-se fazer Desde blusa Metal Sem problema nenhum Claro Usando pedais Mas consegue-se fazer Sem problema nenhum Ter um reverb Que não é molas É digital Mas funciona muito Muito bem E tem aqui Uma particularidade engraçada É que ele tem Duas entradas Uma de 15W E outra de menos Do que um watt E eu já usei Este amplificador Três vezes ao vivo Duas dessas vezes Usei-o Com a menos Do que um watt Isto pode parecer ridículo Pode parecer mentira Mas é verdade Eu usei este amplificador Com menos do que um watt Ao vivo Duas vezes Tínhamos bons PAs Tinha um bom PAs disponível Tinha um bom técnico de som Então duas vezes Usei-se um amplificador Não usei o amplificador Como munição Usei a própria munição Dita como munição Muitas das vezes Eu prefiro usar Um amplificador como munição Ou seja Ter o som vindo de trás Memo do amp Normalmente Quando a gente Usar munição Para ouvir um amplificador O som da guitarra Fica um pouco estranho Não fica exatamente Igual ao que nós estamos Habituados Mas nesse dia Não aconteceu Nesses dois dias Aliás não aconteceu O som O concerto correu muito A bem O som estava muito fixe E é um amplificador Que vale a pena Para tocar até ao vivo Daí a dizer Que não concordo muito bem Com a designação De amplificadores de quarto Ou bedroom amps Porque eles também Se podem usar ao vivo Desde que tenham qualidade E com os músicos Gostam Ikeiron O terceiro O quarto amplificador Aliás Que eu sugiro É um amplificador Da Boss Mas aqui a questão Está um pouco diferente Estamos a falar De um amplificador De 100 watts Ou de 50 Dependendo das versões Que é o Boss Katana É um amplificador Pequeno Este amplificador Para um emulado Aceita super bem Pedais E fiquei espantado Como ele aceita Bem pedais Tem 3 contras Eu acho que ele tem 3 contras É a única coisa Que aponto neste amplificador E não é nada de grave O primeiro contra Que ele tem No meu caso É que ele tem a cabeça E o painel Onde estão os knobs Está volto para cima E isso torna às vezes Complicada a utilização Porque temos que andar Vendo de cima E não de frente É muito mais prático Ver de frente Pelo menos para mim Isso dá jeito Num combo Porque a gente Assim que olha para baixo Tem lá os knobs Mas numa cabeça É um pouco mal Esta configuração A segunda coisa Que eu não gosto muito nele É que ele não tem afinador É espantoso O meu Line 6 Spider Tinha afinador E era de 2004 Este aqui de 2016 Não tem afinador Acho que a boss aqui Pegou um tiro no pé Todo o tamanho O amplificador Deix digital Já tinha que ter afinador E depois é outra coisa Que é estes amplificadores Da boss São espetaculares A boss é espetacular A vender-nos coisas À parte Do que a gente compra Ou seja Comprar um amplificador Custa 400€ E depois ainda tem que comprar O food switch à parte O food switch É um food switch básico São 6 switches Para ligar e desligar efeitos É caro São mais 100€ E para o preço Que ele custa Ele tinha que trazer Um cabo com mínima qualidade E não traz Traz um cabo pequeno De baixa qualidade E é o que eu não gosto Neste amplificador De resto A nível sonoro É um espetáculo Mais amplificadores Que também possa valer a pena Para tocar em casa Estou-me a lembrar Por exemplo De um semelhante Ao Vox O Fender O Frontman O 15G E o 15R São amplificadores Que têm um som muito fixe Mas os altifalantes De fábrica Não permitem Ter um som bom Tem que fazer Um upgrade de altifalante Ou então converter Numa head E usar com uma coluna Mas garanto Que também Que vale a pena Mais Os Roland Cube Os Roland Cube Também são porreiros Os Line 6 Spider Muita gente não gosta Mas eu gosto De amplificadores Tive o 2 Tenho o 3 E acho que Amplificadores porreiro Temos também Ver as coisas em perspetiva Na altura em que eles apareceram A tecnologia Não estava tão avançada Como está hoje Mas eles Eram o equivalente Hoje ao Camper Ou Axe Effect Só por aí fora Pronto E basicamente São estas as dicas Que eu vou deixar neste filme São as sugestões De amplificadores Que eu aconselho Para amplificadores De baixa potência Para terem em casa Ou até para usar para o palco Espero que tenham gostado Se gostaram Deem ao gosto Se não gostaram Deem ao gosto Não há crise Subscrevam o canal Ativem o sininho É tudo Fiquem bem Até para a semana Até para a semana